Temos um grande problema de acessibilidade numa das ruas que levam ao nosso Campo Divino, que fica na Rua do Rosário, entre a Rua Travessa Nestor de Castro e o Largo da Horta. Nós já tentamos várias vezes resolver esse problema. Aquele calçamento, ele é hostil, como diz o Dr. Ricardo Tadeu, chegando a ter até degraus naquele quarteirão e impedem o direito de ir e vir das pessoas com deficiência, dos nossos alunos com deficiência física, muitos cadeirantes tetraplégicos, inclusive dos nossos alunos com deficiência visual, que não conseguem transitar ali. Então, nós precisamos conduzir esses alunos, aqui do meu lado está o colaborador Carlos da Silva, que conduz os cadeirantes pelo asfalto, disputando espaço com os ônibus, para que eles consigam chegar até a entrada do Campo Divino. Lá dentro, tudo é acessível, mas esse quarteirão é absurdamente inacessível e um fato que nos chama mais atenção é que, de pronto ao Campo Divino da Alvinha, ele está atrás das mesmas condições de total e falta de acessibilidade. E aí nós temos, além da questão da falta de condições pelo piso, pelo Pintipavê, e isso nos traz um outro problema que eu quero enfatizar, que é a questão da memória que é citada pelos órgãos da Prefeitura. E não se pode mexer aquilo porque esse quarteirão faz parte do setor histórico e que aquele calçamento em Pintipavê seria, então, uma questão de memória. Então, eu quero a sua orientação, porque nós já nos dirigimos, nós estamos há anos lutando por isso. O Ricardo Mesquita já fez até um anteprojeto, fizemos um levantamento, nos deram a ideia de fazermos uma entrada pela gestora de Castro, é impossível porque ali tem um muro de arquivo num prédio antigo, não teria a menor condição. E eu queria a sua orientação, como é que nós resolvemos agora, diante desse posicionamento do Ministério Público e da nova lei brasileira de inclusão, como é que nós conseguimos mudar aquele quarteirão, inclusive levando em conta essa questão mencionada da memória, porque nós acreditamos que a memória não possa ser mais importante que a integridade física das pessoas que transitam por ali. Só completando a informação, primeiro houve um questionamento em relação à questão da arquista, poder ou não conformar com o acessível. Nós contratamos uma equipe com estação total, um medidor de topografia de altíssima resolução, que procurou, que estava com 7% de inclinação. Elaboramos como um estudo, foi submetido à prestação do IPU, mantendo 1,20m de rota acessível e o restante da calçada, que é o IPU e o IPU, quer dizer, foram respeitando todos os quesitos até a questão da memória, até a questão do valor histórico ou não do IPU. Então foram resolvidos todas as questões, inclusive essa pista que sairia da esquina da Vestor de Castro até o portão da Unímpia, seria mais suficiente, inclusive para os próprios usuários do CRIB poderiam utilizar para depois só cruzar a rua e chegar no CRIB, que é um centro de referência em assistência social, mas preferencialmente para pessoas com deficiência. E a gente clara inúmeros casos de pessoas que se deslocam de um ônibus até o local, tem que descer no meu centro de Castro, e fazer o restante do trajeto na colabora do mar, pelo asfalto, que não tem condições dos dois lados da calçada, 30 graus da calçada. E além de ser um piso que tinha alguém extremamente inclinado, até o professor Adelmar não comentou, mas até uma colaboradora do Unímpia, que não tem nenhuma deficiência, se tornou uma pessoa com deficiência, vai escorregar e quebrará duas pernas no piso dele. E tem inclusive um trecho ali, que é o acesso dos carros, que é em Parada do Epípedo, uma pedra extremamente escorregadia, e estava cedo no dia, não estava demorado, estava cedo no dia, né? Molhado e praticado. Então só completando, existe o projeto, ele é viado, respeito a todos os parâmetros normativos, inclusive de preservação do valor histórico, e empresonização do secretário do Incurpo. Então a gente queria uma reanálise desse processo. Obrigado. É um compromisso em fazer a reanálise. Eu acho até que o pessoal do setor de Montesquieu está aqui, já estão... Havia algumas questões que eu não me recordo agora, não me recordo agora quando a gente chegou a começar isso, que nós estávamos com algumas mudanças internas do grupo, mas a gente faz a reanálise assim. Quanto à questão do patrimônio histórico, tudo na vida fica melhor a ter bom senso. Eu imagino que ninguém queira acabar toda a memória das causas institutivas, e ninguém, em sã consciência, queira preservar o passado intacto para sempre. Então tudo tem que ter bom senso. E eu acho que em alguns momentos, mais recentemente, eu tenho a impressão de estar perseverando o bom problema. Obrigado. Obrigado. Agradeço. Parabéns pelas apresentações. Eu me chamo Barbêmio de Lúcia Ferronato, sou professora da UTR do Mato Branco, no curso de agronomia. Sou engenheiro agrônomo. Hoje é interessante essas apresentações, mas eu gostaria de saber qual é a participação da COFEL dentro desses novos projetos que foram apresentados aqui. Se tem a possibilidade, se eles estão relacionados na mudança, já que estão sendo feitas todas as mudanças nas calçadas, se a criação, os postos, principalmente a criação, se estão sendo colocadas abaixo das calçadas. Se houve algo sobre isso, discutiram ou não, qual que é a possibilidade? Já tem várias cidades, não só no Brasil, no exterior tem mais lá antes do que aqui, várias cidades que estão sendo feitas isso. E se está fazendo no nosso aqui? A gente está reavaliando toda a questão da iluminação em Curitiba. Nós temos 60 mil pontos de iluminação em Curitiba e mais de 30% dessas iluminação. está simplesmente apagado em Curitiba. Então nós estamos num trabalho de recuperação de toda a iluminação, o nosso índice de satisfação aumentou em 92%, depois que a gente tem o meu, e as novas iluminações de calçadas, elas normalmente ficam postas independentes da COFEL. São postas exclusivas para a iluminação pública, como a rede subcânea, na nossa cidade de LED. E o posteamento é uma questão que só a COFEL trata. Nós estamos com uma parceria com a COFEL na trincheira do Seaze, que existem superpostas, e que a COFEL com muita boa vontade está fazendo o trabalho de relocação desses postos. Mas a iluminação pública fica independente desses postos, e é exclusivo da prefeitura. Está sendo adotado agora novas medidas, novas tecnologias que estão sendo estudadas e vão ser implementadas. são... são... Obrigado.